É muita energia. Mário, a gente já falou de coisas interessantes aqui. Nós concordamos que a ópera era uma coisa popular e ela é colocada hoje num pedestal da arte legitimada no Brasil que no fundo, eu vou citar esse sociólogo que eu estou estudando, o Pierre Bourdieu, que ele fala do arbitrário cultural, que é todo esse mecanismo que a sociedade faz para legitimar. A sociedade, ele está dizendo, a população dominante, não os dominados, que fazem parecer que a arte deles é legítima. A outra, não. Então, vejam bem, nós estamos diante de um paradoxo. A ópera começou no âmbito popular e agora ela muda para esse âmbito aí. E o outro grande problema é quando o Bourdieu fala do capital cultural, que quando uma criança chega na escola e ela nunca ouviu uma música do Beethoven, ela nunca ouviu uma música do Mozart, ela nunca ouviu o Villalobos, ela não faz ideia do que é uma ópera. Quando ela chega numa escola que outras crianças sabem disso, isso é só um exemplo que eu estou dando de música. Mas eu estou falando de todo o capital cultural da literatura, a gente, a criança que não tem isso, ela já está em desvantagem. Ele prova até por meio de pesquisas que até os professores já olham melhor, você já foi professor, é isso, eu também. É natural que a gente olhe com um olhar mais generoso para aquele aluno que gosta mais, que está perto da nossa cultura. E ele diz o seguinte, que a escola é essa instância de conservação. Ela pega e faz isso. Como a gente pode, se é que eu me fiz entender, a gente pegar essa música que é chamada de música erudita, aí eu vou falar aquilo que eu te falei aqui em off, que me incomoda muito, mas ninguém conseguiu resolver, porque o contrário de erudito é inculto e o contrário de popular é aristocrático. E a gente faz música popular e música erudita, não tem nada a ver. Eu te dei aquele exemplo, o Carlos Gomes fazia os seus cartazes escrevendo com o erro de português e o Luiz Tatia é professor titular da USP, mas o Luiz Tatia é popular e o Carlos Gomes é erudito. Para mim, toda essa conformação é só uma maneira da elite brasileira, e não é o seu caso, você tem uma paixão pela obra, mas a elite quer impor como legítima aquela música e deslegitimar, por exemplo, eu não fui assistir o show do Kiss aqui, mas alguém me mostrou pelo celular e falei, isso é uma ópera pop, o cara tocava.